Temos o Aerofly 1 Oi gente, o YouTube do vídeo de hoje vai ser sobre um MAD chamado Aerofly 1 que é um simulador de voo bastante realista mas não vale a pena instalá-lo dado que ele é bastante realista mas ocupa muito, mas muito espaço para instalarem este acho que mais ao instalarem o Flight 787 Advanced Flight mas já lá eu vou aqui fazer um voo com os aviões que estão níveis e vou demonstrar algumas coisas dele ali atrás onde estava aqui em Aircraft é aqui para escolher os aviões aqui está este depois também está este aqui disponível mas se fizermos um destes assim maiores aviões comerciais já se tem que pagar e eu não vou fazer nada disso e então estava com este selecionado vou fazer primeiro um voo com isto aqui Start vou aqui escolher uma outra vista vou escolher a vista do Capilouro Flaps 30 e potência máxima quando chegar ali ao verde é quando podemos descolar vamos lá rotate e a subir e a subir e a subir eu estou aqui com com um avião que se chama um SR-72 e eu e vou aqui fazer um um voo com ele play for free ele está aqui a pensar claro aqui viu com um voo aumentar a potência em sétimo lugar está o Flight Simulator 2015 está tão bom em sétimo lugar está o Flight Simulator 2015 que é a versão do a versão anterior do Flight Simulator 2016 eu estou aqui com o liarjeto vou fazer um voo com ele vou aqui meter uma vista diferente uma vista de foco ele tem ali os indicadores de 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 ali estão aqui eu estou aqui a verificar estou aqui a verificar os seus quatro descem aqui estamos já estão notificando estamos a ver um pouco aqui na vista do coque vamos lá eu estou aqui eu estou aqui vamos lá estes 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 em 8º lugar até o Flight Simulator 2014 gente, o YouTube e o vídeo que hoje vai ter sobre uma app chamada Flight Simulator 2014 que aliás não quis dizer app, mas sim jogo o que está aqui na missão número 1 o que ir por Line L voar agora esta é a primeira versão do jogo Flight Simulator 2016 que teve ainda antes a versão do Flight Simulator 2015 e também teve acho que foi o Flight Simulator 2015 ou 2016 à noite este jogo apesar de não dar para mexer não estamos todos no próprio sítio onde eles estão estou aqui a tentar mexer, o manete de potência não mexe mas por exemplo, se eu for aqui onde é o sítio para acelerar ele já demonstra o manete a acelerar e mesmo o Simulator, ao contrário das possões mais docentes não tem os papos para subir e para descer o professor, ele só aciona quando o avião está mesmo no chão ao contrário das outras possões que foi por causa disso que eu tive aquele acidente no Flight Simulator 2016 que o professor foi acionado em pleno ar juntamente com o Speed Brake e o avião perdeu velocidade mais quando eu desvi a potência e ele, bum, logo para o chão vou aqui iniciar o voo e vou fazer um corte a mata vocês estão aí a notar a coisinha branca estão a ver ali a rota a laranja eu ao invés de fazer essa rota vou fazer diretamente assim estamos lá, sem perdido sem ser mata aí é ficar um mercado mais difícil depois de ter encontrado a Europa lá voltei sem seguir e aí é ficar um mercado mais difícil